Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem Tanto que assim, eu lembro até hoje no dia que fui embora a família inteira pediu folga todo mundo no aeroporto chorando os vizinhos, e aí as pessoas também jogaram peso em mim de tipo assim você tá levando embora a felicidade dessa família e eu falava não porque assim, eu pegava mangueira e dava banho nas crianças no verão bem brasileiro e assim, eu me divertia muito com eles e assim, foi muito legal e eles tiveram toda uma preparação de montar o meu quarto de tudo, e aí eu entendi que tipo, eu tava quebrando uma expectativa dela ali e aí eu senti que eles queriam realmente me conhecer e depois disso graças a Deus já é tudo certo ai tu ficou um ano e depois você resolveu ir embora e aí eu resolvi ir embora e casou da Fran voltar junto, voltou antes né? eu voltei um pouquinho antes, eu fiquei dois anos porque quando você é au pair você pode estender por seis, nove ou doze meses, mas eu já tinha trancado minha faculdade mesmo eu falei, quer saber, eu vou fazer mais um ano aqui eu não tenho esse negócio de vou viver as mesmas coisas porque cada dia eu sou outra pessoa eu já mudei, eu já sou diferente e a pessoa fazia trabalho extra? não, eu cuidava de criança francesa ia lá, pegava as minhas amigas da escola do inglês aí eu conhecia um monte de gente ia fazer amizade com todo mundo aí eu não lembro mais o nome delas mas assim, elas tinham filhos elas queriam pra anoitada no final de semana aí você cuida das crianças eu, claro, vou lá nessa época eu era boba não podia até aprender a falar francês com as crianças falava tudo em inglês com as crianças mas ficava lá aí fazia de tudo um pouco de babá assim a Fran tinha uma certa liberdade tipo assim, a Fran podia usar o carro se ela fosse pra anoitada e chegasse sete horas da manhã pra cuidar das crianças tava tudo certo tudo certo a minha família não, jamais era como se fosse um filho é, jamais tinha regras tinha regras ela falava, hoje você não vai usar o carro é hoje você não vai usar o carro você vai dormir na casa de quem? quem é essa pessoa? imagina Paulo Herédia cria do Rio de Janeiro sagitariano sagitariano sair da vidinha dele mas eu acho que foi bom foi bom, eu também acho eu acho que Deus sabe o que faz de colocar cada um como eu também acho que pra mim foi incrível porque assim, eu fui criada na rede eu não tinha liberdade eu não tinha dinheiro lá não eu tinha meu salário semanal um carro pra fazer o que eu quisesse podia fazer muita besteira não fiz nada só fui parada duas vezes pela polícia cara, e vocês se conheceram nos Estados Unidos então coisa internacional pois é e assim, dois duros se uniram dois duros e aí foi muito legal isso porque dois duros se uniram e voltaram pro Brasil os lisos eles se encontram entendeu porque com certeza você deve ter ouvido isso arranja um americano sim não vai voltar não vai voltar eu nunca vou esquecer gente, fui fazer um check-up porque eu sou uma pessoa organizada antes de ir pros Estados Unidos o que a Fran foi fazer? um check-up geral pra saber se estava tudo bem né fui lá, fiz um exame de sangue e sento lá do lado chega o pai de um amigo do meu irmão e falo assim olha você tá indo pros Estados Unidos você não vai me voltar com um brasileiro você se for namorar com alguém você cata um americano eu falei não tô indo pra namorar não não quero nome nenhum na minha vida eu já falei eu era assim né aí toma arranja o que? Paulo e aí a gente volta pro Brasil eu conheço a família dela é ela conhece a minha família e resolve ficar mora três meses na casa dos meus pais depois arranja uma república mora com umas meninas e chega um belo dia e ela fala assim não aguento mais morar não quero morar em república não conseguia tipo ou eu vou alugar uma casa aí ela começou a trabalhar não eu não curti a experiência eu sou muito independente eu não gosto de pessoas atrás de mim tinha uma menina ela era muito carente toda hora ela batia na minha porta e falava assim eu estudando cara tava fazendo pré-vestibular e tal aí ela batia na minha porta e falou assim vem aqui ver isso aí era sempre uma coisa tosca que ela queria me mostrar e eu tipo assim eu tava cara eu tô tentando me concentrar eu tenho uma prova pra fazer não aí a Fran trabalha vendendo voo panorâmico na lagoa de helicóptero também fiz isso por causa do inglês e depois acaba saindo de lá e vai trabalhar num curso de inglês isso curso famoso na época e tal aí trabalha lá e aí ela chega e fala cara eu vou ter que buscar algum lugar pro lugar sozinho não quero mais dividir com ninguém aí fui beleza achei o lugar só que eu fui fazer as contas eu falei bom então tá posso pagar isso 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 só não tem dinheiro pra comer aí ele vou morar com você aí eu falei eu vou morar com você ela falou não impossível minha família não vai deixar minha avó não vai deixar não sei o que e minha mãe assim eu sou filho único né de homem e assim minha mãe sempre foi muito grudada comigo e aí só que a gente arranjou um apartamento um kitnet atrás da casa da minha mãe ah voltou a passar do kitnet agora tá vendo isso e você ia falar porque tu ia falar alguma coisa que tu tinha parado de fazer casamento aí você falou assim a gente resolveu ir pro kitnet isso lembra disso mas quando eu parei não a gente já tava em outro é porque o kitnet minha filha foi uma coisa esse kitnet era o kitnet das baratas a gente chama de kitnet das baratas o que que é isso ele era muito simplesinho kitnet atrás da casa da minha sogra tem um prédiozinho que ela tá lá até hoje com barata ainda não sei porque assim eu tava eu dava aula de inglês e eu tinha alguns alunos particulares e aí um belo de um dia um menino lá do curso falou ai me dá uma aula particular vou viajar não sei o que eu falei beleza vamos lá venha lá na minha casa aí Paulo trabalhava de atendente da aula eu era oi empresarial oi empresarial Paulo boa tarde em que posso te ajudar qual a reclamação de hoje vai vamos fingir que eu tô te ligando oi tudo bem vai oi boa tarde pois não qual seu nome é Evelyn me confirma seus dados por favor tem alguma reclamação então cara eu tô desde ontem tentando conectar a minha internet eu não consigo não sei o que tá acontecendo tem alguma conta atrasada tô achando que reduziram só um momento eu estarei checando não mentira eu não falava assim não estarei começar cadê e aí enfim voltei dos Estados Unidos perdido não que a galera de telemarketing seja perdido mas assim eu com inglês eu amo a galera de telemarketing mas assim eu voltei e falei assim onde eu vou trabalhar sabia voltei assim eu falei cara vou trabalhar em telemarketing e aí trabalhei no call center só durei 3 meses dá oi mesmo? dá oi tá só pra saber isso e aí o que que acontece conta a história da barata que tem a finalização tô eu dando aula lá no na minha casa no kitnet aí eu sentei assim onde você tá mais ou menos assim e o menino tava aqui nisso eu só vejo um negócio aí eu olhei aí fiquei parada aí se mexeu de novo aí eu olhei pra ele o nome dele acho que era Thiago falei Thiago tem uma barata enorme aqui dentro do apartamento a barata dava a volta saia do apartamento e voltava andando ela saia do apartamento e voltava saia e dava a volta era desse tamanho aqui ó juro por Deus era uma barata desse tamanho gente aí eu sei que eu levantei com uma uma garra assim de tipo assim exterminadora de baratas eu não mato o pior não foi isso e aí eu não consegui e aí eu falei pelo amor de Deus me ajuda eu não consegui continuar dando aula eu não me lembro muito bem acho que ele matou eu acho que sim eu só sei que chamamos uma detetização você não tá entendendo nunca mais teve barata não saiu um enxame de barata uma coisa horrorosa e aí o que aconteceu uma semana depois a gente tava se mudando porque não tinha condições a gente não conseguia dormir era um apartamento das baratas que isso gente juro e também teve um caso muito louco muito louco que a pessoa a gente morava a gente morava no quinto andar naquela época né eu acho que era quinto andar era quinto ou sexto um belo dia a gente não tinha fechado o eletrônico é passado né não existia e aí a Fran esquece eu esqueço de deixar a chave pra ela eu fui pra Santa Catarina visitar meus pais eu voltei cansada eu queria tomar um banho e deitar na minha cama porta fechada o que que ela decide fazer ela bate a campainha da vizinha eu cheguei pra vizinha eu falei assim oi boa tarde vizinha tudo bem então eu sou sua vizinha aqui do lado eu preciso pular a sua janela pra entrar no meu apartamento porque eu preciso ela pulou a janela de um apartamento não faço isso em casa pelo amor de Deus mas assim doida aí ela falou a menina posso quer uma ajuda? aí ela falou segura aqui minha bolsa eu falei não precisa não só segura aqui minha bolsa que eu já sei fazer isso aí gente eu já tinha analisado os fatos era uma coluninha assim ó pra atravessar era só uma perninha da outra e acabou tudo bem sexto que ela falou pra 600 e pouco sexto é e aí um belo dia ela tá no intervalo do curso lá que ela dava aula eu apareço e falo assim pedi demissão a ela o que? a gente tava morando pagando aluguel do kitnet e aí como que vai pagar as contas? aí eu falei não, não dá telemarketing não dá não consigo foi legal a história do call center e tudo dá um beijo pra galera de telemarketing que tenho certeza que você tá aí tem muita gente que gosta do telemarketing né tem muita gente que é muito bom quem? de operador quem gosta? não eu já fui atendido por gente muito boa que me chamam fingindo você sabe né será que estavam fingindo? com certeza eu ia falar que ontem a moça me atendeu no telemarketing ela fazia assim ó ai qual sou cara eu falei gente eu sou chata sei lá o que tá acontecendo se juro é só um minutinho aí ai ela ai eu é bom que ela vai resolver né gente na light liguei pra light ontem ela me atendeu assim ela resolveu? não resolveu vou ter que inclusive vou ter que ir lá na loja da light ai resumindo e ai resumo o telemarketing abre a boca mesmo? abre mesmo normal é só pra saber abre a gente na verdade o que acontece eu acho que tem muito muito artifício pro que que acontece você fica ali parado muito tempo então assim o melhor produto é o produto que não tem ligação então a galera quando vai evoluindo gosta de ir pro produto que não vai entrar a chamada só que ali você tem o botão de desligar tem o botão de transferir a chamada tem tudo então assim é muito fácil e ai o que aconteceu? cheguei em casa a Fran falou assim então vamos lá eu trabalho na época sei lá eu tinha um bom salário porque eu dava todas as aulas extras eu era uma boa professora né meus alunos podem confirmar isso eu acho que eu era e ai eu tinha já tinha me estabelecido já não era mais aquele eu poderia morar sozinha naquela época se eu quisesse já poderia ai eu falei então tá beleza eu seguro as contas só que ainda tinha aquela história que todo mundo é não cheguei a ganhar você ganhou 3 meses então eu já tinha passado o período de experiência você tinha 6 meses eu tinha 6 meses eu aguentei 6 meses até bastante e você ganhou 3 meses porque eu ganhei seguro desemprego ganhei fundos de garantia ganhei ganhei e ai o que aconteceu eu falei deixa que eu vou dar um jeito comprei uma câmera profissional não eu já tinha você já tinha câmera voltado dos Estados Unidos isso tava com a câmera eu falei assim cara eu vou dar meu jeito e ai cara passou e fotografei tudo cardápio de restaurante aniversário infantil só eu fotografei inteiro em velório em 3 meses o Paulo tava fazendo mais dinheiro do que eu tinha ai comprei aquele computador iMac de mesa gigantesco que isso a primeira pessoa que deu iMac no Rio de Janeiro tipo muito caro comprava tudo assim e ai a gente se mudou foi pro outro apartamento e tudo depois da barata né depois da barata mas em 2012 mas em 2012 foi quando a gente começou né o blog e ai a gente foi e criou a gente criou o youtube e a gente demorou a postar né demorou a postar a gente criou o youtube janeiro de 2013 mas ele não tem muito ele teve uns vídeos você lembra uma vez que a gente foi na sua casa quando isso gente vocês já foram várias vezes vocês gravaram comigo racha cara no meu apartamento foi no seu apartamento não a gente só foi lá mulher só foi lá só a gente já foi muitas vezes a gente gravou racha cara 2014 talvez 15 é por aí mas assim o que eu a gente veio no caminho dirigindo e tal conversando e eu tava falando assim pra Fran essa questão de eu não sei se você sente isso quando a gente encontra influenciadores que a gente conheceu sei lá 10 12 13 anos atrás eu acho que é muito legal a maneira como a gente se olha e como a gente se respeita assim independente de não estar junto o tempo inteiro né porque tipo não mas isso pra vida gente pra vida assim sei lá eu lembro é da eu lembro da Tassielli novinha com o Fernando eu lembro da assim a GK eu vi a GK começando eu vi a GK começando e assim a gente se encontrou no São João da Thai e assim eu vejo que ela sente ela olha assim ela poderia ser a GK e passar ali direto se fosse uma outra pessoa mas ela olha pra gente com outra cara ali é e enfim eu acho que a gente deu muita sorte assim porque a gente teve vários links de tipo assim eu lembro que quando a gente a gente teve várias pessoas que ajudaram a gente nesse processo tipo teve o Lu é que apresentou essa história do Youtube aí teve a Nina e teve a família Santir inteira que abraçou a Fabi a Marisa aí a gente conheceu você eu lembro que lembra quando eu cobri a sua festa de um milhão? você me chamou pra fazer as redes sociais olha a responsa tá Renato Renato existia nessa época? Renato nesta época inclusive fui eu que arranjei aquele lugar pra fazer a festa ele já existia vou contar uma fofoca sobre isso ele já existia nessa época ele não trabalhava comigo diretamente mas fazia mais do que quem trabalhava iiii aí foi por isso foi uma direta? não, não é gente é verdade mais do que a minha antiga assessoria com certeza aí eu falei assim cara vamos trabalhar junto a gente começou da porra dali logo depois a gente começou a trabalhar junto não a gente já trabalhava junto mas não direto a gente fazia projetos juntos tipo assim tinha uma empresa tinha uma embeleze na época já tinha ENSA depois veio a embeleze a gente fazia uns trabalhos pontuais mas chegou um momento que a gente já fazia tanta coisa junto que a gente tipo assim já trabalhava junto e nem sabia era muito fácil incorporar ele só faltava o salário mensal mas aí assim melhor voltar melhor voltar só salário mensal é cara dele e eu não sei quem foi que bateu primeiro um milhão porque tinha isso tinha festa de um milhão lembra? tinha eu não sei se foi a Nina acho que foi a Nina acho que foi a Nina acho que foi a Nina aí a Nina me chamou pra fazer um milhão dela aí assim olha a responsabilidade como a galera gostava da estética do visual da foto bem feita e tudo e aí eu falava caraca eu que vou postar no instagram as fotos e tudo e aí depois eu fiz eu sei que eu fiz de muita gente eu fiz da Nina da Fabi a sua